Música Muito boa tarde para você que acompanha a programação do Canal Rural, seja bem-vindo ao Conexão FPA Mato Grosso, hoje aqui direto da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, onde aconteceu a reunião mensal da FPA, junto com o Fórum Agro e as demais entidades do setor produtivo, a exemplo da APROSOJA. E um dos assuntos dessa reunião foi, claro, a preocupação com a tramitação no Tribunal Regional do Trabalho de um pedido de que o uso do glifosato seja proibido aqui em Mato Grosso. Lucas, é um assunto que tem preocupado, a gente já foi tratado aqui inclusive no Conexão, trazer essa preocupação para a reunião é fundamental, né? Boa tarde. Boa tarde, Patrone, boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, o glifosato, volta e meia a gente vê essa grande ferramenta ser atacada e hoje não há comprovação científica nenhuma que afirma que ele tem câncer, é mais em cima de base ideológica e nós temos essa preocupação porque o glifosato é um dos responsáveis por Mato Grosso ser esse gigante porque é um herbicida que permite você fazer o plantio direto sobre a palhada, ou seja, fazer duas culturas no mesmo ano sem revolver o solo, sem emitir carbono no revolvimento do solo, menos máquinas circulando também emitindo menos carbono evitando erosão, principalmente assoreamento dos rios ou escorrimento de outros produtos químicos para os rios além de que a classe toxicológica do glifosato, ele é um dos herbicidas menos tóxicos se fosse substituído, seria por produtos mais tóxicos e temos que lembrar que a aprovação de defensivos aqui no Brasil passa pelo crivo do Ministério da Agricultura, do Ibama e da Anvisa tivemos lá atrás a polêmica das vacinas, que quem negava a vacina era negacionista quem nega essa grande ferramenta também é negacionista porque passa por crivos até mais criteriosos do que a própria vacina passou para ser aprovada, é uma ferramenta que está há anos aí tem produtor que trabalha há 40 anos com essa ferramenta claro que o uso dela aumentou no Mato Grosso pela expansão de área que nós tivemos e também com a entrada dos transgênicos que permitiu usar também na pós-emergência porém ele justamente se hoje saísse de mercado teria que ser substituído por produtos por vários até porque ele tem um espectro maior de controle de ervas por pelo menos 3 ou 4 produtos com grau de toxidez maior então há que se analisar tudo isso daí para que não se cometa uma injustiça não só com o produtor, mas com a economia de Mato Grosso e com toda a nossa população o que se espera dos parlamentares nessa situação? como eu mencionei ali, está ocorrendo em esfera judicial, ou seja, a atuação fica bastante limitada mas a gente sabe que tem o apoio dos parlamentares em defesa do glifosal com certeza, a palavra deles, a influência é importante a ProSoja está aí também, temos nossos técnicos para tirar dúvida, para dar argumentos sempre deixamos disponível, participamos aqui das discussões é importante salientar que nós não podemos permitir que a ideologia baseado, parece que teve um processo lá nos Estados Unidos de um jardineiro que nem na agricultura trabalha, venha afetar todos nós até porque além de usar esses produtos, nós fornecemos equipamento de segurança para os nossos funcionários, damos treinamentos para justamente fazer que o manuseio desses produtos sejam seguros para eles e para a população hoje nós estamos juridicamente defendendo tanto a Procuradoria da Assembleia Legislativa o Fórum Água e as entidades como a AMPA, a ProSoja, a própria Famato, a CRIMAT estão com advogados também, buscando entendimento com a desembargadora do Tribunal Regional de Trabalho como foi explicado na nossa reunião, a professora representando a Universidade Federal para explicar que o glifosato poderia ser prejudicial à saúde e o próprio MAPA e pareceres técnicos, tanto da Alemanha, de outros países falam que ele é de nível 5, não prejudicial à saúde então não tem nenhum estudo e não tem nenhum substituto a esse produto quer dizer, o que vai substituir a ele se nós pararmos de aplicar? nós vamos estar colhendo soja ou talvez colhendo o mato e não a soja mais então ele é um produto para ajudar realmente a nossa produção mato-grossense então eu vejo que agora é só questão jurídica para que a gente possa permanecer a utilização do glifosato na produção mato-grossense quer dizer, em outras palavras, a Assembleia fica de mãos atadas evidentemente porque é um assunto que está tramitando na questão do judiciário agora qual o tamanho da preocupação dos parlamentares que compõem a FPA com esse cenário de ameaça, de proibir a utilização de um produto tão essencial para a agricultura? eu vejo que nós vamos cair muito na nossa produtividade porque você vê onde tem o uso do glifosato o soja praticamente fica limpo para a sua colheita e depois nós vamos passar a ter menos produção no pé de soja e vamos colher mais mato do que o próprio produto então é uma grande preocupação eu vejo que urgentemente nós temos que matar esse assunto dentro do Tribunal Regional do Trabalho juridicamente e de entendimento técnico balizado para que possa ter uma decisão favorável ao setor produtivo eu vejo com bons olhos da maneira que nós estamos tratando esse assunto muito bem, e outro tema debatido aqui nesse encontro da FPA em Mato Grosso foi justamente o projeto que tramita na Assembleia com expectativa de votação nessa quarta-feira que discute a retirada dos incentivos fiscais para aquelas empresas que são signatárias da moratória da soja os deputados devem se sensibilizar nós tivemos um exemplo em Rondônia que essa lei já foi aprovada e cabe ressaltar que esses incentivos podem ser repassados diretamente aos produtores através de cooperativa incentivando os produtores de outras formas o que nós não podemos permitir que um acordo comercial com empresas compradoras da Europa que sobrepõe até a última lei europeia porque é mais agressivo ainda venha prejudicar a economia do nosso estado a economia dos nossos municípios e ainda mais a competitividade dos nossos produtores enxergamos que a moratória é uma barreira comercial que tem dificultado porém as empresas daqui que cedem tem benefícios e esses benefícios não são repassados aos produtores então pedimos aos deputados que tenham essa consciência e que não cometam a injustiça de permitir que eles continuem fazendo isso prejudicando a economia do nosso estado e dos nossos municípios Eu com toda certeza voto favorável que não tem como eu sou do setor agrícola defendo o setor agrícola do estado de Mato Grosso o meu voto é favorável a ideia inclusive veio da própria ProSol já ao deputado Catani apresentar então se a ideia veio dos nossos agricultores eu estou junto com os nossos agricultores como eu estou com o pecuarista com o suinicultor com toda a cadeia produtiva do estado de Mato Grosso eu tenho um pouco de preocupação na questão da segurança jurídica a este projeto eu tenho essa preocupação eu sou uma pessoa de buscar conciliação e buscar entendimento e nós olharmos de forma diferente a maneira que se entenda este projeto eu tenho medo de muitas vezes a gente se tornasse um repelente em algumas situações eu acho que é uma questão de comércio comércio a moratória do Sorge nada mais que um grande comércio é que as trades têm usado isso muitas vezes para inibir a nossa produção para diminuir o preço da nossa produção e com isso eles pelo que dá para entender eles estão ganhando muito mais em cima dos nossos agricultores talvez este seja um remédio de dose forte mas importante talvez a votação para que eles também entendam que nós estamos juntos junto com o nosso setor produtivo junto com os nossos agricultores a única coisa é precaução do problema que pode ter ali na frente e muitas vezes com a dureza que a Assembleia está propondo o moratório da Sorge não é um projeto de lei não é uma normativa não é um decreto não tem absolutamente nenhuma lei que fale sobre a moratória da Sorge o que acontece é que empresas que cuidam da comercialização de commodities têm interesses no exterior e algumas exigências do exterior fizeram com que se implantasse uma moratória sobre a Sorge sobre a carne brasileira se você desmatou dentro da legalidade daquilo que é o nosso quadro florestal que é o mais severo de todo o planeta permitir fazer obviamente você está legal então ninguém pode impedir você de comercializar o seu produto a lei que nós confeccionamos aqui da moratória da Sorge ela é justamente para inibir essas empresas de praticarem esse ato de que forma? tirando delas os incentivos fiscais que o governo do estado possa oferecer é inadmissível que o governo do estado ofereça um incentivo por uma empresa que está defraudando o seu produtor rural isso com certeza impacta no bom andamento dos municípios e nós não podemos deixar que aconteça Rondônia, para você ter uma noção eles aprovaram, já foi sancionado já se tornou lei e Rondônia não é hoje expressivamente nem o maior produtor ou entre os maiores produtores e nem também entre os maiores comercializadores das commodities da agricultura então o estado do Mato Grosso ele deveria ter encabeçado isso e ser um dos primeiros na verdade nós estamos já indo de arrasto com outros estados que são menos expressivos aí nas questões comerciais das commodities rurais então nós precisamos realmente mudar esse quadro nós precisamos que o estado de Mato Grosso esteja aí na dianteira nós precisamos dar essa resposta aos produtores os produtores estão vendo agora ser aprovado em outros estados estão vendo os outros estados já tendo a lei aprovada lá e nós aí que temos os maiores produtores do Brasil e até do planeta não temos aí essa lei aprovada precisamos correr qualquer tipo de empencilho que a gente verificar sobre o projeto nessa quarta-feira se a gente notar que eles vão começar com algum mecanismo para não deixar a pauta andar nós vamos pedir a urgência dele E sendo aprovado, deputado qual a expectativa a partir de então? Assim que for aprovado na semana legislativa a primeira expectativa é que o governador sancione depende dele também sancionar então ele já deu a palavra dele aos produtores às entidades de classe representativas e ele disse que está conosco esperamos que esteja realmente então assim que for aprovado nessa legislativa nós vamos à sanção do governador Conexão a FPA-MT Apoio a ProSoja Mato Grosso